Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo da nossa querida série Power Rangers E galera, seja muito bem-vindo, e mano, olha só, vamos direto ao assunto Clica no joinha, bora bater a meta de mil joinhas, porque se bater a meta de mil joinhas, sai mais um vídeo Então, clica no joinha, faz sua parte, bate a meta de mil joinhas pra sair o próximo vídeo de Power Rangers E cara, esse episódio, vocês vão se apaixonar de verdade, vocês vão adorar esse episódio É um episódio muito legal, então deixa o joinha, cara, e mano, se for novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nada Porque, assim, essa série Power Rangers, se você gosta, se inscreve, cara, e se não gosta, você vai começar a gostar porque é muito legal, fechou? Então é isso, mano, se quiser me seguir no Instagram, segue lá, fica à vontade, é nóis, e bora direto pro vídeo Ah, lembrando que tem a visão do Ranger Verde no canal do Bruno, tá aí no card se quiser ver depois do meu vídeo, bora! Conseguimos finalmente entrar Cara, não foi tão difícil, foi só usar o corte do Minotauro e a bicada da Fênix É, mas a gente conseguiu entrar Sim, conseguimos, só que, cara, lembra de uma coisa Ah, se lá fora era ruim, aqui dentro vai ser pior É, eu concordo, aqui provavelmente deve ter os mais complicados e mais fortes Seja lá o que aconteça, cara, pode ser que seja ruim, mas a gente vai voltar pra trazer nossos amigos de volta porque é isso que importa É, a gente vai trazer tanto a Amber, quanto o Garcia e a Lily de volta É, aliás, cara, foi muito estranho, eles, sei lá, pareciam que eles tinham morrido, não sei Foi, parecia mesmo, ele desapareceu literalmente do nada É, bom, vamos lá, calma aí, tá emperrado, calma aí É, eu ia dar um chute, mas tudo bem Peraí, Blanco! Esse cara só aparece nas horas erradas? Então finalmente vocês chegaram aqui O que você tá fazendo aqui, afinal? Ué, mesma coisa que vocês Blutão? Vai trazer nossos amigos de volta? Não, eu vim pedir a criação de um novo Ranger das Trevas Ah é, tem isso também, né, tem um esquecido Tá bom, Blanco, tá bom, se quer ajudar tanto, ajuda a gente Mas o negócio vai ficar complicado aqui Ah, vamos que vamos Esses zumbis são nojentos Ah, toma Ah Tem mais aqui Ah, toma Ah Toma Ah, beleza Beleza, ótimo, cara Perfeito Tá, caramba Tá, acabamos com todos Foi tranquilo, cara, foi tranquilo Mas, bom Acho que a gente só tem que seguir em frente, cara Porque Ai Tá ficando um cara meio mais complexo Tô até começando a sentir uma dor aqui, cara Minha visão tá ficando pior Você tá bem? Ah, eu tô bem Peraí, Blanco, você ainda pra mim é uma confusão, cara Aparece do nada com esse poder diferente Mas, olhando Eu não te conheço e eu quero conhecer Vamos lá Tá, verdade Eu consigo sentir um poder Bruno, tá ligado que eu tenho outros sentimentos, né? Sim, você fica vendo o futuro, você extraia Não, mas esse cara aqui não é o futuro Eu prescinto as coisas Rangers Eu sinto o poder de dragão vindo desse cara Dragão? É É, você tem dragão ou não tem? Perguntas pra depois Agora precisamos ter foco nessa missão Perguntas pra depois? Toda vez que você faz essas coisas Tá bom, vamos procurar, afinal Eu tô ficando com raiva, cara Meu Deus, aqui é tipo um parabouço É, e aqui parece que muita gente morreu aqui já Parece que Ô, Bruno, tem uma teoria aqui Olha aquele corpo Ai, que nojo Todos esses corpos provavelmente foram utilizados pra Para o novo Ranger do mal Das trevas Precisamos ser cuidados aqui, gente É, muito cuidado, pra ser bem sincero Ai, ai Bruno, eu não sei se eu confio nesse branco, hein, cara Não tem nem como confiar, ele não quer nem falar nada É, mas se bem que ele nunca fez nada de ruim pra gente, né, cara? Mas também não quer falar nada É, ele não quer falar nada, né, branco? Ó, você tá vendo dois caras aqui na sua frente É bom você falar Dois caras Um cara e meio Eu concordo, eu cortei e meio, vai Eu sou meio forte Concordo, meio forte, eu sou muito forte Ah, é sim, touro chifrudo Ah, tá bom Foca no assunto Fênixinha, não A ressurreição Foca no assunto, assim como você falou Foca você no assunto Ah, tá bom, vai Ah, o branco Afinal Caramba Vocês dois são muito atrapalhados mesmo, viu? Cara, nós somos adolescentes, cara A culpa é nossa que você Aparece do nada e parece ser suspeito Ah, tá Deixa eu ver uma coisa aqui Nesse canto aqui deve ter alguma coisa pra gente Sei lá Alguém pra gente encontrar, com certeza Tem literalmente caixões, cara Isso é estranho Cheguei a risada disso pra mim ser nojento Exatamente, isso é estranho Ah, cara, espero que eles não façam isso com a Lily Aquela vampira maldita Ah Ô, 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 o branco Uma pergunta pra você, cara Diz Por qual motivo você tem uma espada parecida com a minha? Bom Não tem uma... Um sistema de escolher a arma É, é verdade, né? No Ranger, certo? É, é, tem razão Tama cuidado aí pra você não ficar me acertando com essa espada Porque Senão ele vai ter que acertar com o chifre Ei, vocês dois, rapidão Hã? Eu tô cansado de tantas perguntas de vocês O que vocês dois tem que saber é apenas que eu não sou um inimigo, certo? Tá bom Eu confio nisso daí Agora Querem procurar o que a gente tem que encontrar Afinal ou não? Que é a Lily Se as duas crianças pararem de brigar A gente pode procurar Criança, cara Ai, ai Tá tirada Só pode, né, Bruno? Só pode Aqui, tal Que isso? Que nem você, esse no chão Calma aí Realmente tem um esqueleto aqui Ah Ai Ah Droga Aonde a gente tá? Ferrou Eu falei pra ter cuidado Ferrou Embaixo da gente tem lava A gente cuidava de bandido E agora a gente cuida de demônio, cara Que que é isso? Que tem lava aqui Isso não tava no contrato Vamos Vamos andando com calma Tá, tá Sem empurrar Espera Aonde? Espera Tá vindo muita energia daqui Lugar ali Pra essa direção Cuidado, branquelo Cuidado, cuidado Tá boa, tá boa Tá Cuidado com essa cabeça aqui Ai, credo Ai, sem nojo Tá Pessoal Ok O que foi? São, são Novos Novos Rangers Dá licença Que eu quero tentar enxergar Caramba, gordão Sai me derrubar Ah, você caiu não é problema meu Ah, que cara estranho Calma aí Ali ele tá ali Cara, é Tá falando sério Dá licença, dá licença Ah, sai na frente Sai na frente Oh, meu Deus Calma Calma A gente não pode entrar lá Lembra disso É, mas calma Eu quero ver se a Amber tá ali Menino, senão era pra confusão Calma, sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Assopra, sopra Não vai adiantar nada Ainda bem que você é um Ranger Senão você tinha morrido É, é verdade Ai, meu Deus Espera aí Acaba Bruno Dá uma analisada nisso Parece que eles estão petrificados Algo assim A Amber tá ali também É, aqui é a Amber Pessoal Isso aqui é um cara tão branco quanto você, né não? Caramba Tem um Ranger branco aqui Tem esse vermelhão aqui também É, esse vermelho aí é horrível, cara A roupa dele é totalmente fora de moda Tem um azul igual a Lily E a minha é legal O quê? Tem um azul igual É verdade Um azul igual a Lily Pessoal Eu acho que temos que tirar todos aqui Não importa quem eles sejam Eu concordo Talvez serão pessoas boas Igual a Lily O Garcia O Garcia tá aqui falando isso? Cadê ele? É isso que eu tô achando estranho Cadê o Garcia? Eu não tô vendo ele Tá, ele deve tá aqui A gente não viu ele Ai Me tira daqui Garcia Que barulho é esse? Cadê ele? O tem Bruno Aqui atrás Não era eu não Era o Bruno Mas beleza Calma aí Eu vou escalar Calma aí Que eu vou ter que ir Quase caí Cadê ele, cara Cadê ele Sai aqui, Bruno Sai aqui Ô Branco Vem cá, Bruno Vem cá Boa Garcia, onde você tá, cara? Eu tô aqui dentro Será que dá pra ver por aqui? Dá pra tentar Aqui O quê? Tem uma entrada aqui Peraí O que aconteceu? Por que você não ficou congelado? Sei lá Eu acho que não deu tempo De eu ficar petrificado Igual eles Quem colocou você aqui? Foi zumbi? Foi Ah, cara Que droga Tá Você vai ter que ajudar A trazer touros pra cá A gente não vai deixar ninguém morrer, cara É Tá bom Tá certo E outra Você tem que deixar eles aqui O Ranger das Trevas vai nascer, cara Sim, sim Eu tinha uma ideia Eu vou ali embaixo E ajudo o Garcia a subir as pessoas Vocês vão puxando aqui pra cima É, cara Só que Te puxar vai ser complicado, Bruno Você é forte Você é forte que nem um touro, cara Você é o mais forte que tem Então é o mais pesado Eu ainda Eu ainda vou conseguir Fica tranquilo Vai, Garcia Vai, vai, vai Agora, hein Manda primeiro Manda primeiro A Lili Eu quero tirá-la daí Vamos lá 3, 2, 1 Bora, galera Tá Acho que trouxemos todos, né Trouxemos todos pra cá Acho que sim A Líber, a Lili Rosa, azul, branco, vermelho E azul de novo É, pelo jeito Todos estão aqui Calma aí Ou não Ou não mesmo Falta Falta o Garcia Ah, cara Tá, vamos sair Vamos sair Vamos procurar ele Ai, 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 ai Tá tremendo Tremendo Meu Deus Meu Deus O que tá acontecendo O que tá acontecendo, branco Bom, eu acho que analisando todos os fatos Quando a gente tirou os Rangers da prisão Parece que essa dimensão tá entrando em colapso Meu Deus Fala português Ela vai se destruir? Sim A gente tem que sair daqui agora Vamos, vamos, vamos Meu Deus Tá tremendo de novo Cara, onde que esse cara tá, afinal? Ele tava ajudando Eu não sei onde ele foi parar Ah, tá Ai, ai Ah, aqui, achei Ah, não Você não tá preso Ai, meu Deus Eu aprendi minha perna Ai, meu Deus Como você se prendeu num esqueleto? É, sei lá Acho que foi a inteira Puxa comigo Ai, caramba Ai, caramba Pedi minha perna Calma aí, hein Vamos, cara Vamos, vamos, vamos Pera aí, pera aí Vamos lá Tá Tá todo mundo certo mesmo? O Garcia tá aqui? Tá Tá, tá Agora eu tô indo Tá, beleza Vamos, vamos Pra cá, pra cá Que droga, cara Que droga É só com a gente Acontece essas coisas Meu Deus Tá indo de onde, cara? É pra cá É pra cá, vai Vamos, vamos, galera Esse lugar com certeza vai dar ruim Tá, beleza A gente tem que ativar essas runas, não é? Tá Tem que só lembrar O que a gente fez mesmo? Não foi só ali Foi a gente e todo mundo junto A gente precisa enviar Muita, muita, muita energia mesmo Direto pro portal Olha A gente vai ter que fazer isso junto Calma, vamos aqui Entra aqui no portal Entra aqui Tem nove Rangers aqui A gente deve conseguir É Só vamos ter que pegar a energia de todos, cara Quando eu falar já Vocês começam a enviar a energia Tá bom? Muito bem, muito bem Deixa eu pensar no O que eu posso comentar Valeu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Enviar a energia Vamos Começa Vamos lá Dez Dez Tchau, tchau.